Olá, seja muito bem-vindo a mais uma análise de currículo. No vídeo de hoje eu vou analisar três currículos para vocês e eu vou premiar o melhor currículo analisado de hoje com um certificado gratuito do PapiCursos, tá? Se você não conhece ainda, esse site de cursos aqui, papicursosonline.com.br, é o nosso site de cursos grátis. Você não paga nada para se qualificar. Está disponível 24 horas por dia para você. E como funciona no nosso site? O aluno se cadastra, escolhe o curso, já tem lá a apostila e as aulas gravadas para que o aluno possa assistir e ao final tem uma prova para que o aluno possa fazer a prova e testar o conhecimento deles. Terá altas sete ou mais na prova, está aprovado no curso e o aluno pode comprar o certificado. O preço certificado atualmente é R$ 39,90 e quando o aluno usa esse cupom que está aparecendo na tela aí, o preço certificado, a primeira compra dele, sai por apenas R$ 24,95 utilizando esse cupom primeira vez. Eu não sei até quando esse cupom vai estar valendo. Se você está assistindo esse vídeo hoje, vá lá no site e aproveite essa oportunidade para adquirir o teu certificado com desconto. Se você é uma dessas três pessoas que terão o currículo analisado no vídeo de hoje, fique esperto porque você, se for o melhor dos três, você vai ganhar um certificado gratuito de crédito conosco. Você vai poder solicitar lá no e-mail e nossa equipe já vai mandar para você, beleza? Então vamos para trás do meu computador agora, onde nós vamos analisar os três currículos no vídeo de hoje. Aqui todo mundo aprende. As pessoas que estão enviando o currículo aprendem e você também aprende com os erros e acertos dos outros. Então roda a vinheta, Lucas, para a gente começar. Vamos lá, galerinha. Vamos começar analisando o currículo da Jusceli Cardoso. Ela que é 91, deve ser o que? Manaus? Não sei se é Manaus. Não sei se é Amazonas. Ela mandou o currículo dela. O Andil Dias da Silva, ele também enviou o currículo dele. E o José Hernandes Barros Freitas também enviou o currículo. Essas três pessoas terão o currículo analisado no vídeo de hoje. Vamos começar pela Jusceli Cardoso. Ela tem aqui o currículo que começa com os dados pessoais, está certinho, é assim que tem que iniciar. Depois ela vem com o objetivo, atuar, atuar, faltou o Rzinho aqui, atuar na área de vendas e colocou uma vírgula, não precisaria dessa vírgula, e colocar o R aqui, atuar na área de vendas e atendimento ao cliente. Formação acadêmica, ensino fundamental incompleto, oitavo, oito anos, curso de estética, organizar essa parte do português no currículo é muito importante, está certo? Jusceli, peça para alguém ajudar você a fazer o seu currículo com, sem erro ortográfico, é muito importante. Histórico profissional, vendedora autônoma, setembro de 2019 e maio de 2023, funções de serviços gerais, mas nenhum comprovado em carteira. Colocou aqui as experiências dela, informações adicionais em busca de uma nova oportunidade para desenvolver e melhorar meus conhecimentos, sua disposição esforçada e tal, tal, tal. Ou seja, está um currículo na estrutura correta, porém tem muitos erros ortográficos aqui, certo? Que é importante, Jusceli, corrigir esses pontos, beleza? Então faz isso e, claro, melhorar o seu currículo com mais cursos voltados para a área que você deseja, que é a atuar na área de vendas e atendimento, ou seja, tem que ter cursos voltados para essa área. Vamos agora para a análise do currículo do Vandil Dias, né? O Vandil Dias, ele utiliza um modelo de currículo que eu não curto muito, que são currículos com duas colunas, você vê que tem uma coluna aqui e outra coluna aqui. O ideal é que o currículo seja uma coluna só, de cima para baixo e ponto, né? Então ele coloca a foto em currículo, foto em currículo só se a empresa solicitar, certo? Se a empresa não solicitar, Vandil, você não coloca. Colocou os dados pessoais, ensino médio completo, colocou algumas habilidades, colocou também um objetivo muito extenso, isso pede ponto no currículo, porque o cara não vai ler isso, né? O recrículo não vai parar para ler isso aqui. Perícia profissional, grupo Petrópolis, motorista de caminhão e operador de empilhadeira, trabalhou também aqui muito tempo, isso é muito bom, e também trabalhou aqui dois anos, né? Cursos complementares, tem alguns cursos aqui do operador de empilhadeira, MOP, transporte coletivo, trabalhou na área, isso aqui conta muito positivo, o cara que trabalha de 2005 a 2021, meu amigo, é 16 anos, isso é muito bom, tá? Faz 16 anos de trabalho, conta como uma base muito boa, né? Porque ele passou muito tempo na empresa. Então, Vandil, minha recomendação para você é, assiste o vídeo de como fazer um currículo passo a passo, o link está aqui na descrição, baixe o modelo de currículo que eu recomendo lá, certo? Que vai ser esse modelo de currículo aqui, ó, e você vai fazer o seu currículo na estrutura que eu recomendo no vídeo, tá? Você vai poder baixar o modelo e só substituir com os seus dados. Essa seria a minha recomendação para você, certo? E o seu objetivo, ele tem que ser específico, qual é a área que você quer, cara? Tem que ter. José Hernande Barros Freitas, publicou os dados pessoais, colocou uma foto em currículo também, e aí a parada é a seguinte, se a empresa solicitar, na hora da vaga tem lá, enviar currículo com foto, beleza, você está certinho. Porém, se a empresa não solicita currículo com foto, você não manda com foto, tá bom? Preste atenção nisso. Colocou o objetivo, o crescimento profissional é um dos meus objetivos dentro da empresa, às vezes na função a mim destacar, aplicando as normas de biossegurança, exalando pela saúde, integridade e segurança de todos os trabalhadores, bem como o crescimento da equipe. Falou tudo e não falou nada, não falou qual é a função que você quer, você tem que dizer qual é a área que você quer trabalhar naquela empresa, tá? Ensino médio completo, auxiliar de recursos humanos, operador de caixa, bombeiro de brigadista de incêndio. Habilidades, colocou algumas habilidades aqui, e o projeto é crescimento da empresa, ajuda a colega de trabalho em longo prazo. Cara, estrutura também, o currículo está muito ruim de estrutura, certo? José Hernandes deve também assistir o vídeo, como fazer um currículo passo a passo, o link está na descrição, beleza? Mas como eu tenho que escolher um, cara, do menos pior aqui, que tem menos erro, deixa eu ver de novo, a competição aqui está boa, tá? A competição aqui está boa. Deixa eu ver, Pela estrutura, o da Jusceli, ele está melhor, porém tem muitos erros ortográficos, tá? E tem erros aqui também, então, esse aqui não vai. O do Vandil, ele tem erro de estrutura também, porém, ele não tem tantos erros ortográficos, e também, ele tem aqui, experiências durante muito tempo, na função que isso deixa o currículo muito positivo, e tem alguns cursos relacionados à área que ele trabalhou também muito tempo. Então, está um erro também do objetivo. Então, esse daqui, ele apresenta um pouco de melhoria em cima desse, com certeza. E vamos ver aqui, Luiz José Hernandes, ele tem uma qualificação, tem alguns cursos, poucos cursos, não tem experiência na área, também tem reestrutural, portanto, o do Vandil Dias, ele está mais preparado, e ele vai ser o ganhador da premiação do certificado gratuito. Ou seja, Vandil, você pode ir no nosso site, fazer um curso, e solicitar o seu certificado por e-mail, você não vai pagar nada, presente o papo curso certificado para você. Beleza? Tamo junto, galerinha, aquele abraço, e se você quer que eu analise o seu currículo também, não esquece, deixe seu comentário, que a minha equipe vai entrar com o WhatsApp, em contato contigo, para você poder mandar o seu currículo. Beleza? Aquele abraço, até a próxima.